Alguma das coisas que eu posso dividir com vocês é a questão de conceito de proteína bruta. E o conceito de proteína bruta é uma coisa hoje que a gente acha um pouco ultrapassada por não determinar a quantidade de proteína degradável, não degradável no rumen e lembrando que proteínas são feitas de aminoácidos. A gente sabe que na vaca de leite, metionina e lisina são os dois aminoácidos que são mais limitantes. Então a nossa ideia é trabalhar com proteína bruta baixa ou nem olhar para proteína bruta. Então a gente trabalha com dietas com 15, 16% de proteína bruta, mas que a gente consegue através da utilização de programas de nutrição, claro, o AMTS, o NRC, que a gente mostra que se suplementar essa metionina que está faltando e a lisina muitas vezes, então essa proteína bruta fica em segundo plano em vez de focar em 18% e alimentar um monte de nitrogênio que não é necessário para a vaca. Mas alimentando a vaca o que ela precisa com os aminoácidos mais limitantes como metionina e lisina, a gente também vê o efeito não só em produção de leite e proteína no leite, mas também em outras áreas que são importantes para o período de transição, mas também para o sucesso da fazenda, econômico principalmente e na questão de saúde das vacas. Então a gente percebeu que o grupo que recebia a metionina protegida, nesse caso o Smartamine, conseguiram ter um embrião que tinha um pouquinho mais de gordura do que as vacas controle. Então isso já gerou uma suspeita de que a metionina, através de melhor saúde hepática e produção de proteína e exportação de gordura, favoreceu o crescimento desses embriões. Outros trabalhos também falam que quando um grupo de vacas foi alimentado com metionina protegida, essas vacas tiveram uma perda embrionária menor, associado com o maior crescimento do embrião no útero, isso aí em vacas multíparas. Então quando a gente coletou o sangue desses animais, a gente percebeu que algumas das células brancas, como os neutrófilos e os macrófagos, eles tinham a maior capacidade de fagocitose e também de oxidative birth, que significa quando a célula engolfa a bactéria, consegue realmente eliminar a bactéria. Na parte de saúde uterina, a gente percebeu que o grupo que foi alimentado com o Smartamine, ele teve uma maior quantidade de células brancas, a gente chama de polimorfo nuclear, ou PMN, no dia 15 pós-parto do que o controle. E isso faz sentido, porque no começo da lactação, quando a vaca ainda recém-pariu, está eliminando produtos da placenta, quer eliminar toda aquela sujeira, digamos assim, e tendo a quantidade necessária ou maior de células brancas ou PMN, faz com que essa vaca tenha menos chances de desenvolver uma infecção uterina. A questão do fornecimento da metionina protegida não é uma pílula mágica que solve os problemas, é simplesmente dar para a vaca o que ela precisa. E se a gente faz isso, a vaca não só sobrevive o período de transição, mas ela consegue mostrar outros resultados que a gente não veria sem a alimentação adequada, e nesse caso a alimentação proteica.